A Volvo apresentou o EX30, um SUV compacto 100% elétrico que deve desembarcar no Brasil em 2024. Ele tem duas opções de motorização, uma com 272 cv de potência com um único motor no eixo traseiro e tem uma versão com 428 cv e 480 km de autonomia. O SUV compacto da marca precisa de apenas 3,4 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora e na versão menos potente ele precisa de 5,7 segundos. O EX30 pode carregar de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos em uma fonte ultra rápida com 153 kW de potência. É o modelo da Volvo com o maior percentual de materiais sustentáveis da marca até hoje. Cerca de 17% do aço utilizado na produção do carro é reciclado e até mesmo os plásticos também foram reaproveitados. Um quarto de todo o alumínio usado do carro também é reciclado. O valor do Volvo EX30 ainda não foi divulgado pela marca, mas deve estar na faixa dos R$ 300 mil aqui no Brasil. Um quarto de todo o alumínio usado do carro é reciclado, mas deve estar na faixa dos R$ 300 mil aqui no Brasil, mas deve estar na faixa dos R$ 300 mil aqui no Brasil.